Abertura 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 Eu respondo mexendo, né? Eu respondo mexendo ele para você. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Ligue e participe conosco no programa da comunidade. Além deste canal, você também interage conosco por meio do nosso número do WhatsApp 981-163529, enviando sua foto, seu vídeo, sua sugestão de reportagem, se comunicando conosco por mais este meio interessante quando se tem internet. E a gente vai falar do agora impresso de hoje. Olha só, quarta-feira, edição de número 1077. Vou mostrar aqui para a câmera onde o nosso querido Sidomi está aqui mostrando para a gente, acompanhando o nosso agora impresso de hoje. A gente destaca aqui a manchete, olha, ataque cardíaco mata suspeito durante roubo. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje. A gente traz aí mais uma morte, mais uma ocorrência por causa do tráfico de drogas. Suspeita-se que essa pessoa, né, que é o Matheus Lira da Silva, de 25 anos, passou a noite toda consumindo entorpecente. Pela manhã, junto com um colega, tentou roubar aí um motociclista, mas acabou morrendo com um ataque cardíaco fulminante. E esse é o destaque do agora impresso de hoje. Ano passado, nós tivemos um caso muito parecido com esse. Não sei se você recorda, foi dentro de um ônibus, do mesmo jeito. O suspeito entrou no coletivo para praticar um assalto à adrenalina. Foi tamanha que ele acabou desmaiando. A diferença é que ele não morreu. E esse, infelizmente... Infelizmente morreu. E mais um desdobramento do que é o tráfico de drogas, que está sendo duramente combatido aí desde o início de janeiro, com várias apreensões, inclusive apreensões vultuosas de toneladas. E a gente espera, francamente, que cada vez mais o tráfico de drogas seja combatido com firmeza. Olha, eu falei para você no início do programa que nós estamos ao vivo para Tefé, Parintins, para a região metropolitana, para os municípios que estão aqui pertinho da gente, em Manaus, como Careiro da Vaz, Careiro Castanho, Manaquiri, Iranduba, Manacapuru. O pessoal assistindo o programa da comunidade, tanto na sede desses municípios, quanto também nas comunidades rurais. Aliás, é muita gente que faz companhia para o programa agora, para eu, para você, Marcia Lajmar. De 10h50 até meio-dia e 25h, a gente tem sempre essa companhia. E agora nós estamos contando ainda com uma companhia mais ilustre, que é a dos telespectadores de Coari, que a partir de agora recebem o sinal da TV em tempo, limpinho, beleza, ainda em fase experimental, mas em áudio e vídeo já é de qualidade. Coari está recebendo as informações do SBT Manaus, transmitindo para Coari em boa e clara definição. Quem vai falar, aliás, com a gente agora, direto de Coari, só por telefone ainda, é o nosso repórter Fred Rocha, que está lá, não fazendo turismo, mas trabalhando. Não é isso, Fred? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, exatamente, Amaral. Bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo a TV em tempo, ao programa agora, exatamente. Olha, Coari é o mais novo município do estado do Amazonas e está recebendo o sinal da TV em tempo, que agora pode acompanhar toda a programação, as informações daqui do município, do estado, da capital, e olha, aqui o pessoal já está gostando do sinal, tem acompanhado o programa agora, nós estamos aqui acompanhando a situação do município também, porque por meio do programa agora, os moradores aqui do município vão poder entrar em contato com o programa agora, fazer denúncias, dar sugestões, porque você sabe, o município de Coari tem enfrentado alguns problemas nos últimos anos, e esse sinal da TV em tempo vem aqui para o município, chega aqui em um momento muito oportuno para os moradores, Amaral e Marca. Bacana, Fred, eu fico aqui imaginando, eu fico aqui imaginando, pensando exatamente o que você encontrou em Coari durante esses dias em que a nossa equipe de reportagens está aí, a sua percepção como jornalista, porque a gente acaba mostrando aqui algumas informações, algumas reportagens, as mudanças políticas pelas quais vem passando a cidade, e a sua opinião quanto jornalista, o que você encontrou aí nos bairros de Coari, ao chegar à cidade, quais são as modificações que você percebe no comportamento da população e que mais te chamaram a atenção? Exatamente, Amaral, olha, a gente observa que andando pelas ruas, as pessoas nos procuram, porque percebem que nós somos uma equipe de reportagem, e são tantos problemas, Amaral, que eles reportam, porque, só para você ter ideia, na zona rural aqui da cidade, mais de 6 mil alunos estão sem estudar desde o início do ano, porque não existe aqui, desde o início do ano, aquele cataeiro, que é aquele rapaz que faz o transporte das crianças, Então, por conta disso também, nessas comunidades aqui, falta também merenda escolar, professores com trabalho atrasado. Aqui no município, na sede, no centro, nos bairros, a gente também pode observar que a infraestrutura está bastante precária, as ruas e as estradas que os agricultores precisam para fazer o escoamento da plantação de bananas, estão também em péssimas condições. Então, o prefeito que assumiu na semana passada aqui, o Raimundo Magalhães, a gente sabe, depois de toda aquela polêmica, até que a opção, tentou impedir que ele tomasse posse, mas ele conseguiu aí, pela justiça, essa posse, ele tem muito trabalho por frente, porque são salários atrasados, crianças sem estudar, a situação realmente, Amaral, não é das melhores aqui no município de Coalimba. Interessante, Fred, você relatar esse problema em relação ao transporte escolar, a gente aqui também, na região metropolitana, acabou mostrando, em municípios mais próximos da capital, que isso existe muito, acaba que o administrador público, o prefeito, não consegue dar o fim devido ao Fundo Nacional da Educação Básica, aquela verba, que vem para a compra de merenda escolar, que vem para financiar carteiras escolares, reformas de prédios escolares, e principalmente o transporte escolar da zona rural. Quer dizer, então, que muitos alunos da zona rural estão passando por essa situação, porque os outros administradores acabaram não repassando essa verba do Fundo Nacional da Educação Básica para o que deveria ser feito. É isso mesmo, Fred? É, exatamente. O que a gente percebe também, Amaral, aqui, toda a população aqui sabe que o município de Coari é considerado o município mais rico do interior do estado, porque tem aí a questão dos royalties, né, por conta aqui da exploração de petróleo e também do gás natural. Mas a gente não observa na infraestrutura e em toda a situação aqui do município essa riqueza. Os moradores também não, porque moram aqui e observam que eles não têm como retorno toda esta riqueza. O que nos deixa aqui, o que nos faz entender, na verdade, é que os gestores anteriores sumiram com os royalties. Porque se não foi investido em infraestrutura, para onde foram, então, esses valores dos royalties? O prefeito que assumiu aqui, o Raimundo Magalhães, eu o entrevistei ontem pela manhã, ele falava que encontrou a prefeitura zerada. Não existe nada no COF, em salários dos professores atrasados, nos funcionários públicos, de uma forma geral, e não existe dinheiro para pagá-los. Então, ele está tentando, de alguma forma, segundo me informou, levantar fundos, ver essa questão dos royalties, porque ele me informou também que esses valores dos royalties, eles têm caído constantemente. O que foi repartado em janeiro, tem sido menor em fevereiro, e assim por diante. ele ainda vai pedir um levantamento técnico para saber por que que esse valor, esses valores, na verdade, do royalties, têm caído, mas o fato é que a prefeitura está sem dinheiro, e o povo também está sem receber, e a princípio, a gente não vê aí uma saída para resolver esse problema do município, Amaral. Obrigado, Fred, pelas suas informações, sucesso no desenvolvimento do seu trabalho aí em Coari, e um abraço em toda a nossa equipe, principalmente a população que já começa a receber o nosso sinal, e transmita à população esse recado, diga a todos que você encontrar nas ruas que eles podem ligar, podem participar, podem interagir com a gente. Aliás, este programa sempre reservou esse espaço para a população e para as comunidades, seja na capital ou no interior, tá bom? Exatamente, Amaral. Olha, eles gostaram muito aqui do sinal, poxa, gostaram do programa, me disseram, viram aí o número, né, que podem entrar em contato. A gente até gravou os vídeos aqui para mandar para vocês aí, dos moradores falando que tinham gostado, mas a internet no interior é daquela forma como todo mundo já sabe. A internet aqui é 2G, a gente não consegue baixar nem uma foto via WhatsApp. Estamos há dois dias tentando baixar uma foto e não conseguimos. Infelizmente, não conseguimos mandar o vídeo para vocês, mas pode ter certeza que todo mundo tem gostado do sinal da TV em Tempo e vão ficar ligados aí na programação todos os dias. Obrigado, Fred Rocha, falando ao vivo por telefone direto de Coari, onde já chega o sinal da TV em Tempo. Alô, Coariense, obrigado pela audiência. Siga firme, siga em frente, você é capaz de promover mudanças aí no seu município. O município mais rico em se tratando de repasse, Marcelo Asmar, do estado do Amazonas, em se tratando a produto interno bruto municipal é o município de Coari. Isso precisa, de alguma maneira, chegar à população. Fred relatou um fenômeno chamado de injustiça social. É quando o município ganha demais e não consegue fazer com que aquela riqueza se traduz em benefício para a população. É uma pena. E esse é o desafio da nova administração, do Raimundo Magalhães. E eu espero que, de alguma maneira, haja essa mudança. porque depois de passarem quatro prefeitos pela prefeitura de Coari, é inacreditável, é sempre a mesma informação, Márcia. Quando ele sai do poder, sai junto o dinheiro, porque sempre tem um cofre vazio. E sempre reclama que não tem verba para pagar professor, para pagar salário, para fazer os serviços que tem que se fazer. A gente viu que a cidade passou por uma grande instabilidade na gestão, mas esperamos que nesse um ano e mais de seis meses aí que o Raimundo Magalhães tenha pela frente, que ele consiga estabilizar essa administração, Márcia. Porque realmente é complicado. Quatro cabeças pensantes passaram por Coari, quatro pessoas com ideais diferentes, com atuações diferentes passaram por lá e óbvio que o município vai ficar com resquício dessa administração picotada. Foi isso que aconteceu. Agora uma coisa, eu quero deixar claro aqui para o povo de Coari, para você que nos assiste em qualquer outro município do interior ou mesmo na capital. Dinheiro público não pode evaporar, não pode sumir. Dinheiro público é para ser transformado em benefício para a população, em benefício de todos. É aí que entra o papel fundamental do controle e do controle externo. Segura a ponta aí, diretor, rapidinho. É aí que entra o papel fundamental do órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, Márcia Lasmar, que precisa fazer um rastreio de que maneira esse dinheiro foi usado, para onde foi o dinheiro de repasse de royalties, de repasse de ICMS, de fundo de participação do município, de fundo nacional de educação básica que deveria estar no cofre de Coari, se não foi usado, olha, se não pagou professor, se não pagou catraeiro, se não pagou transporte escolar, se não pagou merenda, se não pagou folha de pagamento, o dinheiro devia estar no cofre. Se não está lá, certamente tem muita coisa errada e aí a função do Tribunal de Contas do Estado que é rastrear isso e penalizar esses administradores para que eles não voltem a ser eleitos. Rastrear, não voltar a ser eleito e devolver o dinheiro, porque o Tribunal de Contas tem competência para bloquear e para mandar multa, aplicar multa. E o papel do Ministério Público também, que a gente não pode esquecer, Amaral, rapidamente, é fiscalizar justamente essa legislação que a lei de improbidade administrativa está aí para justamente punir penalmente, não é só punir financeiramente, punir administrativamente, é punir penalmente para a pessoa saber que se ficou com o dinheiro que não era seu, que era um dinheiro público, com certeza vai acabar presa. São 11 horas e 4 minutos, ainda nesta edição do Agora, você vai acompanhar... Feriado violento, tiroteio em churrascaria, bandidos tentam assaltar o restaurante, um restaurante na Zona Sul, um dos clientes reage e é baleado. E ainda a policial militar tenta roubar arma de vigilante em posto de gasolina. Houve troca de tiros e as imagens mostram para a gente o exato momento desta ação. E ainda a lanchonete no Campos Elíseos pega fogo. Ninguém ficou ferido, mas foi um susto e tanto. Essas são algumas das informações que você vai acompanhar nesta edição do programa da comunidade que traz também. O travesti Bruna acusado de matar Larissa Benevides no último sábado é preso no Amazonino Mendes. Ele estava na casa da mãe dele e acabou sendo preso e levado para o Distrito Integrado de Polícia onde prestou o depoimento. O alerta que o Agora traz para as famílias, principalmente para aquela mãe e para aquele pai que está tendo trabalho com o filho por conta da gripe. Época de chuva e também de muita gripe. Para diminuir essas ocorrências aí, uma campanha de vacinação começa já na semana que vem. Atenção Paz, fiquem atentos. Isso e muito mais em uma edição completa do programa da comunidade que traz ainda a sua participação direta pelos telefones e pelo nosso WhatsApp. Você liga, participa, faz a sua denúncia. São 11 horas e 5 minutos. O programa da comunidade já está no ar. da comunidade e 5 minutos. Atenção Paz. Atenção Paz. Atenção Paz. Atenção Paz. Atenção Paz.